Não posso respirar Não posso respirar Não posso respirar Não posso respirar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar E se plantar não dá Se ensina-se não dá Até pegada boa É difícil de encontrar A terra está morrendo A terra está morrendo Não dá mais pra plantar E se plantar não dá Se ensina-se não dá Até que nada boa é difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui? Por um rissão do meu O peixe que é do mar? Por um rissão do meu O verde onde é que está? Por um rissão do meu Nem o Chico Mendes sabe viver Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar E se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor daqui? Por um rissão do meu O peixe que é do mar? Por um rissão do meu O verde onde é que está? Por um rissão do meu Nem o Chico Mendes sabe viver Cadê a flor daqui? Por um rissão do meu O peixe que é do mar? Por um rissão do meu O verde onde é que está? Por um rissão do meu Nem o Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor daqui? Por um rissão do meu O peixe que é do mar? Por um rissão do meu O verde onde é que está? Por um rissão do meu Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor daqui? Por um rissão do meu O peixe que é do mar? Por um rissão do meu O verde onde é que está? Por um rissão do meu Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor daqui? Por um rissão do meu O peixe que é do mar? Por um rissão do meu O verde onde é que está? Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar E se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar E se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor que estava aqui? Por um rissão do meu Não dá mais pra plantar E aí E aí